É tudo no balanço, Conexão BG aqui, o repórter é você! Alô, alô! Alô! Acorda Itaporanga, acorda Prefeitura! Oi, Xinduba! Pessoal tá na bronca total, povoado de Xinduba, no município de Itaporanga da Ajuda. Aliás, tem uma coisa curiosa, hein? Ô Prefeitura, precisa avisar a Prefeitura de Itaporanga da Ajuda que ela deve explicações, você deve informação para a população. Sabia, Prefeitura? Ou não? Ou não sabia? Que é direito constitucional do povo saber o que tá acontecendo. Me parece a assessoria lá de imprensa não tá trabalhando. Acorda Ascom, acorda a assessoria de imprensa, tem comunicação aí em Itaporanga? Situação complicada, vamos descomplicar aqui então. Parceiros moradores denunciam, estão sem água, nas torneiras há cerca de dois meses. E não tem nada a ver com a Bezo dessa vez não, hein? Aí não tem quem aguente não, hein? Nossa querida parceira Dona Nair, faça como a Dona Nair. Ela gravou um vídeo, mandou pra gente, relatando as dificuldades enfrentadas diariamente devido a essa escassez de água, que é direito constitucional, tem que avisar a Prefeitura. Vamos acompanhar? Dona Nair, fala que eu te escuto, Dona Nair. Meu nome é Nair, moro aqui no povoado Xinduba, município de Itaporanga da Jura. Nós estamos sofrendo há mais de dois meses, sem água. Não chega água aqui na minha casa. No assentamento lá no centro do povoado Xinduba, chega água, que já vem direto da bomba. Mas o relato que eu sei é que a caixa enche. E pra onde tá indo essa água, se a caixa enche? Se os outros pegam da bomba, direto da bomba, da internação que vem pra bomba, por que não bota direto? Eu tô com roupa suja. Há mais de dois meses sem lavar roupa, eu vou mandar as fotos, a filmagem da roupa suja que eu tenho. E não temos água, tá? Aqui a torneira, ó. Eu não vou ter vergonha mais de falar. E vou, eu posso dizer que é Nair, do povoado Xinduba. Moro aqui há mais de 50 anos. Nunca aconteceu isso, que antigamente nós tínhamos nossas águas. Pouca, mas nós tínhamos. Era sofrido, sim, mas nós tínhamos nossa água. Você vê que coisa. O nosso povo. Gente do céu, o nosso povo é maravilhoso, maravilhoso. O que tem de melhor nesse país, chama-se povo. E você veja assim, a dona Anaíra até comentava, né? Olha, eu vou deixar a vergonha de lado pra poder relatar esse fato, né? Desesperador, sofrimento. É uma coisa que é direito do povo. É o direito de você ter a sua água, meu Deus do céu. Pra você fazer a sua limpeza, pra você lavar a sua louça, lavar suas roupas, a água potável, a água pra fazer comida. E chega a esse descalabro, gente do céu. Não é possível o negócio desse, o sofrimento desse tamanho, né? Que coisa impressionante. O fornecimento de água do povoado Xinduba, de Itaporanga, não é... Eu comentei já, já cantei a bola antes. Não é responsabilidade da DESO. Essa localidade não é atendida pela companhia de saneamento. Ou seja, responsabilidade de quem que é? Da prefeitura. É responsabilidade. É obrigação. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura. Cadê? Cadê a assessoria de comunicação? Deve estar lá. Tá dormindo. É, depois do almoço, meio-dia 57, fez um rango, encheu o bucho. Tá dormindo lá. Ô, assessoria de imprensa. Cadê? Cadê a comunicação da prefeitura? Cadê a assessoria de comunicação? Ô, meu Deus do céu. Estamos aguardando uma resposta. Acorda, prefeitura de Itaporanga. Eu vou te contar. Tá num sono que, olha...